A Unirb Faculdade Regional da Bahia investe diuturnamente em estruturas acadêmicas das mais completas do país. Nós do Metanoia acompanhamos o dia a dia da Unirb. Nós estamos em uma fase de ampliação da instituição, mas o mais relevante que temos é que já estamos com aproximadamente 90% dos cursos reconhecidos. Desses cursos reconhecidos, aproximadamente 80% com conceito 4, numa escala de 1 a 5, e além disso também implantamos novos cursos nesse período. Então, estamos chegando aí ao universo de cursos em quase todas as áreas do conhecimento. Na área de saúde, quase todos os cursos já funcionam, esses já reconhecidos. Na engenharia, estamos com alguns cursos já em funcionamento e vários aguardando o MEC se pronunciar. Então, esse é o ciclo de Salvador que estamos fechando. Eu sou o sonho de um novo mundo, sem opressores ou oprimidos. Eu sou a estrada da vida. Eu sou a vocação do mundo. Unirb, construindo sonhos. A Unirb Faculdade Regional da Bahia mantém campos universitários em Salvador, no bairro de Patamares, nas cidades de Alagoinhas e Feira de Santana e na capital de Sergipe, Aracaju.